Fala rapaziada, tamo aí de volta com Outlast, o Einstein Blower E galera, vamos continuar aqui, pra quem viu no último vídeo Nós paramos bem aqui, onde tava o bichão homem A gente até voltou um pouquinho, não parou certinho lá não Caminhou até lá, e voltemos a conversar, beleza? Pronto, chegamos galera, paramos aqui da última vez Procurando a ala de administração E acabamos deparando com essa cena horrenda É verdade As dele não, as dele tá ali Ah, eles são forcados, mano, ó Ó, todo fudido Vamos dar continuidade aqui galera Antes disso, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like Deixa aquele likezão, gostei muito do feedback que a galera deixou no último vídeo No último vídeo de Outlast Que boa Galera que passou deixando aquele likezão Peço pra vocês deixarem o dobro de feedback nesse daqui galera Comentários, like Peço pra galera pra compartilhar também, pra expandir nosso projeto de jogos de terror E se você gosta de simulação Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card de The Hunter Algumas diquinhas que eu tô começando a dar Algumas dicas aí pra galera que tá iniciando The Hunter Eu vou deixar aqui em cima no card E quem quiser me ver caçando também Vou deixar o link lá no Twitch No comentário fixado, beleza? Vamos dar continuidade aqui, cara Bora Porta não abre Nossa, o que que foi aquilo já? Agora caça na ala de administração Pra gente, blocos de administração Pra gente poder sair desse inferno De olho nesses cantinhos aqui Que a gente sempre encontra pilha, tá ligado? O cara passou correndo, foi pra onde? Foi aqui? Foi aqui, ó De onde que essa desgama desse bicho veio? Saiu, hein? Tudo escuro Só tem quatro pilhas Bora que bora Vai dar certo Vai dar tudo certo Que elas acabarem Eu tô enrolado O barulho foi esse O barulho foi esse Ai Qual é, cara? Qual é, mano? Me assustou O que foi? O quanto de você acordar? Ó Ó O que é isso? Você não tem que ir embora. Você tem que ir embora. Você se sente melhor do que está dentro de você? Tá trancado ali. Eu vou daqui pra onde, hein? Cara, será que ele é ruim? Vamos lá nele. Não é que ele é ruim! Se fodeu! Vamos lá nele, não! Eu não quero me matar, velho! Sai, seu filho da puta! Porra, desgraçado! Sai daqui! Onde eu vou, velho? Me perdeu de vista! Vamos embora, bora! Corre, corre dele, corre dele, corre dele! Corre dele, corre dele, corre dele! Ah, ele abriu uma porta aqui, por isso que ele foi até lá! Tudo escuro, cara! Não dá pra enxergar nada! Bixi, Maria! Que grossura desse pilar aqui! É, bicha! Bixi, é grosso, olha! Vai dentro! Essa porta aqui abre, galera! Aqui eu vou pra onde, hein? Talvez seja pra lá, olha! Ah, não! Vamos seguir aqui! Que susto foi esse aqui, velho, olha! Ai! Quando eu era criança, minha mãe dizia, você deve se casar! Nossa senhora, o cara... Ai! Vai, 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 vai! Ele abriu a porta, velho! Abriu não! Continuarei a procurar ao redor do mundo, eu vou... Vamos fechar ele lá! Vamos fechar ele lá! Vamos trancar ela não! Ela era docinha! O que ele falou, velho? Ela era um docinho! Ah, encontrei uma filha, graças a Deus, velho! Teria recolhida! Aonde eu vou aqui, hein, cara? Ali, ó! Cadê ele? Eu achei que ele era bonzinho, achei que ele era de boa, cara! Desceu a chupeta em mim! Queria descer a borracha em mim! Me perdidão aqui! Será que eu tô voltando? Eu tô seguindo o caminho certo? Não, eu tô seguindo certo! Eu nunca passei por aqui, não! Sangueiro, olha! Aqui, ó! Vai, vai, vai! Ele ainda ali, velho! Você se tornou tão feliz! Eu quero você! Tenha meu bebê! Será que ele sabe abrir? Uh! Ele sabe abrir! Pula! Ah! Eu vou cair! A porra! Uh! Caralho, velho! Você está bem? Você está bem? Me diga que você está bem! Eu odeio te imaginar sofrendo sem mim! O que? O que você faz? Eu acho que ele não é ruim, não, velho! Eu acho que ele não é ruim, velho! Eu prefiro morrer... que estar comigo! Ele só é meio doidão mesmo! Não é ruim, não! Então morra! Ah, merda! O que esse cara está fazendo, velho? Então vamos continuar! Ele viu que eu consegui fugir! Bosta, velho! Agora eu estou machucado! Como é que eu vou correr, velho? Meio trancado! Desgraçado! Tem uma porta aberta aqui, ó! Nossa! O cara está mancando! Porra, velho! Perce a merda aí! Vamos passar por aqui, ó! Não abre! Nossa! Que susto que eu levei! Um manequim desgraçado! O cara que abre! Não! É bom não abrir, porque aí a gente já segue um caminho só! Seguir aqui, porque deve ser por aqui! Nossa! Olha ele! Não corre não, cara! Olha! Ai, olha aqui, velho! Os indigos. Os indigos. O que são os indigos. Porra, não abre essa porta não! Não! That's what trust you. Você não sabe o que é que você era. Não ainda. Este lugar... O que você fez? As coisas que você fez. Oh, é um peito que morreu. Mas uma flor apenas esclarece o terra que o nutre. O que é que o mundo quer ver? Eu acho que encontrei um lugar para esconder. Eu não vi se vai dar certo. O cheiro do arroz do meu amado. Darlene, você não pode esconder de mim. Você se torna a sua desculpa. Uma delicade. Para ser desvarrado. E desvarrado de novo. Vamos lá. Vamos para onde agora? Eu sei que você deve estar aqui. Olha que boideira. Mas tenta aproveitar o antigo. Darlene. Este vai te ajudar a relaxar. Meio dia depois. 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 Darlene. Eu preciso de você tentar cobrar mais nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Entendi isso velho. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Ah, Maria, você tá louro. Não, eu estou muito desculpa, caralho. A amor não é para ninguém. Vai ter um outro amarrado lá atrás, olha. Tenha um pouco agora, caralho. Todos esses cabelos imediatos. Oh, ah. É aquele que tá amarrado lá atrás, olha. É a vez dele agora. Olha. Ave Maria. Nossa Senhora. Você tem uma estrutura maravilhosa. Você vai ser linda. Ai, tenta, rapaz. Tu é doido, é? Pelo nossos filhos. Vai ter um lugar macio para receber minhas sementes. A incisão vai ter um lugar macio para receber minhas sementes. Vai acontecer alguma coisa que vai impedir dele fazer isso. É isso aí. Só de abrir as minhas sementes. Eu acho que vou mostrar que poderá ter um lugar. É isso aí. É isso aí. Vixe, agora nós vamos pelado? Vai vestir a roupa. A câmera não esquece de pegar, não. Vestiu a roupa. Vamos tomar tudo isso daqui, velho. Olha, eu não tenho pilha não. Ele pegou minhas pilhas tudo, velho. Olha, a bateria dessa aqui está acabando também. Onde, hein? Esse dia aqui mesmo. O que? O que? Toma-me. Vem para mim. Vem para mim. Ai! Corre. Corre! Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Por que você está morrendo? Vai, vai, vai! Nossa, eu estou me empolgando aqui! Vai, vai, vai! Nossa, eu estou me empolgando! Você não me ajuda! Vai! Você e o reto de mim! Eu estou me empolgando! De onde eu pulei? Nem eu sei mais. Ele é ali mesmo. Bora, bora! Tem uma pilha aqui? Tem! O documento aqui! A gente não foi nada, então eu não li tudo! Por que você nem subir não, filho? Será que a gente vai se encontrar com ele de novo? Espero que não! Tem uma pilha aqui! Ah, preciso de uma chave! A porta precisa de uma chave! Encontre a chave para acessar a ala masculina! Bosta! Outra pilha! Onde que eu encontro essa chave, hein, cara? O moleque é sangue no olho! Olha aí! Você foi da altura que ele pulou de janela ali? Falou que é bravo, filho! Ai! Fudeu aí, hein! Eu voltei para cá, cara! As esposas do barba azul! Aqui era mulher mesmo, ó! Aqui era mulher mesmo, ó! Ali não! Parece que era homem! Aqui era mulher, ó! Era mulher ou era homem? Parece mulher! É! Eu acho que... Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele de novo! Que pariu! Olha lá! Tem uma mega filha! Tem uma filha... E aí? E aí? Pescaram a fãs! E assim? Tem uma building uma olhada! Nossa, chega ali a abrir essa porta Outra pilha Oh, beleza Montureiro de pilha Tem uma porta aqui, olha Onde eu vou, hein? Aí, aqui de novo Parece que ele está em cima Aqui, olha Onde eu vou, mano? Ai Aí, velho Empurre, 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 vai Vai, seu bosta Eu entendo algo errado, hein? Eu não vi o final, eu não vi o final Eu não vi o final, eu não vi o final Eu não vi o final, mas demora Corri de novo Vambora Não, senhor Ah, velho Filho da puta Estou sem saber para onde eu tenho que ir, cara E aí, tá aí Vai, seu bosta Não, você vai, seu bosta Não, você vai, seu bosta Seu cara, o Fudo Rack tá me cercando, velho. Olha, ele tá me cercando. Nossa Senhora. Tem sorte que ele não me puxa. O que é que eu escondi aqui? Pulo lá agora, ó. Olha ele ali. Será que eu estou escondido, velho? Pulo lá agora, ó. O que é que eu estou escondido, velho? Pulo lá. Aí para onde eu tenho que ir, velho? Vou passar ali para mim. Passou, vamos embora. Larguei lá. Para, 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 para. Para, 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 para. Isto garoto. Aqui, ó. Oi. Eu achei que ele era um monte de boa, velho. Nossa Senhora. Uma outra. Eu tento, e eu tento. Vocês, todos me traem. Você pode esconder como o resto deles. Ok. Estou pesquisando do pescoço, velho. Estou pesquisando do que você olha. Se este é você, no aniversário, eu odeio imaginar que você está em casa. Um aniversário. Estou ainda. Este é o que está acontecendo. Estou. Estou te stringsando. Este é o que está acontecendo. Que saiu? O que está acontecendo? Não. Não, não precisa pensar. Eu morri, fiquem mexendo. Não poderia ser. Estou fresca. Olhe. O que aconteceu velho? Não entendi, foi nada! Nooo! Não entendi, foi nada! Por que ele morreu? Ei galerinha, eu vou ficando por aqui então, matando aí o Barbazu Parece que ele era chamado Vamos passar aqui Pegar até na porta ali Nossa, eu estava bem achando que estava acabando velho, mas não acaba não Fora de saída né Passar por essa portinha aqui E daqui em diante a gente fica sabendo no próximo vídeo de Outlast Muito obrigado vocês que chegaram até aqui galerinha Deixa aquele likezão que esqueça de deixar no comecinho do vídeo Se inscreve aí no canal se você for novo E vamos que bora Vou esperar a próxima vez aqui pra gente continuar, beleza? Valeu, tamo junto!